Boa tarde, quarta-feira, meio da semana, tudo bem com vocês? Tá no ar mais um SBT e você, obrigada pela sua companhia de todos os dias, um beijo grande pra vocês aí de casa. E me fala uma coisa, você gosta de café? Hum, quem é que não gosta de um cafezinho, né gente? Então, ó, você não pode perder o programa de hoje porque nós vamos conhecer as curiosidades sobre este grão, tá? E te ensinar também a harmonizar queijo com café, tem receitinha de café gelado, uma delícia. E se você tiver dúvida quanto ao cafezinho, aproveita e manda aqui pra gente. Será que café tira o sono mesmo? Qualquer dúvida que você tenha, você manda aqui pra gente, combinado? Hoje também é dia do papo sério, mas nem tanto. E pra quem mandou mensagem perguntando, mira, quando é que tem a mala de novo? Eis, a mala da mira. A mala da mira apresentando o quadro A Mala da Mira. E aí, será que é hoje que você vai ganhar essa caneca aqui, ó? É o seguinte, se você não viu a semana passada, eu vou te explicar novamente. Dentro dessa mala tem um objeto que a produção escolheu e colocou ali. Eu vou te dar uma dica por bloco, tá? Cada bloco eu vou te dar uma dica do que tem aqui nessa mala. E você fica bem ligadinho aí no seu celular. Por quê? Você tem que mandar pra gente no nosso WhatsApp, no número que vai aparecer aqui embaixo. Quero participar. Ok, você já vai estar na nossa listinha, ok? Manda aí, quero participar. No último bloco a gente vai ligar pra você. Pois é, você vai falar comigo ao vivo aqui no programa. Quem acertar, ganha a caneca. São três chances, tá? Três pessoas que a gente vai ligar aí. Você errou a primeira, a gente liga de novo, depois liga de novo, até a pessoa acertar. Combinado? Deu pra entender direitinho? Então já vai mandando aí, ó, quero participar no nosso WhatsApp e eu vou te dar a primeira dica. Calma que, ó, as dicas elas vão se afunilando, tá? A primeira é bem genérica, bem difícil e depois as últimas ficam mais fáceis. Por isso você tem que ficar ligado no programa inteiro. E hoje eu tô tão maldosa que eu não vou repetir as dicas pra vocês. Então, ó, fique esperto. A primeira dica é um objeto pequeno. É um objeto pequeno. Mais ou menos, vou te dar uma dica. Tamanho do meu dedinho. Um pouquinho maior que um dedinho da mão. É pequeno. Por enquanto não vai dar pra acertar, né, gente? Mas já anota direitinho aí, tá bom? Pra daqui a pouco a gente dar uma espiada. Inclusive eu vou dar essa espiada agora. Pronto. Tá fácil, gente. Tá fácil. Tá fácil. Calma. Calma que você vai chegar lá. Ui, eu vou falar com você, tá? Mas antes eu vou conversar com a Poliana Dutra. Ela é nutricionista. Ela tá aqui hoje pra falar pra gente as diferenças de um café pro outro. Se é legal a gente tomar o cafezinho, se não é legal. Combinado? E por isso a gente já deixou tudo aqui arrumadinho. Tudo bom com você? Tudo bem, Mirna? Prazer. É um prazer estar aqui. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Ó, seguinte. Aqui a gente separou vários cafezinhos, tá? Que eu vou mostrar pra vocês. O café solúvel. O café tradicional. O café em grãos. E o café descafeinado. São aí a maioria que a gente encontra mais no nosso dia a dia, né? Mais usual, né? Me fala aí, qual que é a diferença entre esses cafés? Tá. Então o café solúvel é aquele café que você já coloca ele na água pronto, né? Então não tem que colocar pra fazer no coador, nada disso. Ele já vem pronto. Você coloca na água ou no leite. Tá pronto. Certo. E a principal diferença é que ele tem um pouquinho menos de cafeína. Então, do que o tradicional. O tradicional, mas é um pouquinho menos de cafeína, mas no geral não muda tanto. Certo. O tradicional, que é o que a maioria das pessoas consomem, né? Que dá pra você fazer no coador. E aqui tá os grãos do tradicional, porque ele vem aqui, tem muita gente que nem conhece, né? Porque já compra ele pronto, né? Já prontinho. Nem conhece. E o descafeinado. O engrão é aquele que a gente tem que moer. Moer ele. Ou então a gente encontra nas máquinas que moem direto já, né? Exato. Precisa de uma máquina pra moer ele, né? Sim. E aí, muitas vezes você vai num lugar e eles moem na hora. E aí você pega aquele cafezinho que cheira bem, né? Assim. E o descafeinado? É café? O descafeinado também é café, que sofre por um processo, né? Pra tirar a cafeína mesmo. Porque muitas pessoas, né? Não se dão bem ali com a cafeína. Depois a gente vai conversar um pouquinho mais. E aí ele tira essa cafeína e vira o café descafeinado. Tem gente que gosta, tem gente que não. Muda o sabor dele esse descafeinado? Ele muda um pouquinho. Ele muda um pouquinho. Ele é interessante, por exemplo, pra quem gosta de tomar café à noite. Porque o café à noite, por conter cafeína, pode estimular. Certo. O café descafeinado não. E além de tudo, o café descafeinado, ele é rico em fitomelatonina. Então ele pode ajudar quem tá querendo dormir aí. Olha! E esse descafeinado aí, eu faço ele da mesma forma que o café tradicional? Ou ele também tem o solúvel, vai? Pra eu fazer ali mais rapidinho? Pode fazer também da mesma forma que o tradicional. Tá. Da mesma forma. Tem que pôr na... Pra colocar na aguinha. Tudo bonitinho. Isso, bonitinho. Aí que gostoso tomar um cafezinho, né gente? Manda aí pra gente a sua pergunta. O que você quer saber sobre o café. Daqui a pouco, na próxima entrada, a gente vai falar aí dos mitos e das verdades a respeito do café. Porque falam tanta coisa, né gente, sobre o café. Que esses dias eu até fui na médica, eu tive uma tontura e eu falei pra ela. Eu falei, doutora, pode ser o café? O café causa tontura. Então quer dizer, tem tanta gente que fala muitas coisas do café, né? É legal a gente consumir na hora de escolher quem é cafezeiro aí, como a gente, como eu. Qual desses quatro aqui você indicaria, vamos dizer assim, é o mais legal pra se tomar todos os dias, entendeu? Que é mais puro, é mais... vai fazer bem. Tá. Aí eu indicaria um tradicional de boa qualidade. Então na hora de você escolher o café, você vai escolher ele de uma marca confiável, né? De uma procedência legal. A gente costuma falar que os melhores cafés são nas altitudes mais altas também, né? Você que vai ter um barista aí, ele também pode ajudar nessa... É, ele vai explicar pra gente. Também pode ajudar nessa escolha. Mas o mais tradicional, geralmente, é esse coado, né? Tá. Usar um coador e aí aquele coador sem ser descartável também, que é legal a gente não ficar... Não ficar... Usando muitos descartáveis, né? Podendo reutilizar, né? Tá. E o legal também é que muitas pessoas gostam de tomar o café e tem o costume de tomar naquele... Naquele copinho descartável. Uhum... E isso é um grande problema, né? Por que é, me conta? Porque o café é legal que a gente tome numa xícara de vidro. Tá. Aquele cafezinho, quando você coloca, por ele ser quente, ele esquenta o plástico. Uhum... E quando você esquenta o plástico, você libera um composto que chama bisfenol A. Tá, que tem no plástico. Que tem no plástico. E que ele é liberado quando você esquenta o plástico. Então, se você tomasse o café frio, não teria esse problema. Entendi. Mas o calor... O calor vai lá e libera esse bisfenol. E esse bisfenol é um composto cancerígeno. Entendi. E ele também tem vários, né? Malefícios. Então, isso vale pro chá também? Vale pro chá também. Então, toda vez que for tomar um cafezinho, é preferível tomar na xícarazinha de vidro. Não tomar nesse de plástico. Olha que dica importante, né, gente? Boa, boa saber disso. Eu tomo chá, sabia? De manhã, aqui na TV, vira e mexe, eu tomo no copinho de plástico. E outra coisa que falam muito, né? A respeito do café é sobre adoçar, né? Inclusive, tem vários memes aí na internet dizendo que o meu café eu adoço do jeito que eu quiser e não sei o quê, não sei o quê e tal. Mas quem é amante mesmo do café não adoça, porque gosta de sentir aquele o gosto mesmo do café. Você acha que um dos problemas do autoconsumo de café é a maneira errada de se adoçar? Sim. Sem dúvida. Eu consumo... Errada sim, né? Prejudicial. É, eu costumo brincar com os meus pacientes que quem toma café com açúcar não gosta de café, gosta de açúcar. Então, tchau. E aí, o que eu gosto de fazer é o seguinte, a pessoa começa a tirar aos poucos, né? Eu falo assim, ó, você colocava duas colheres, vamos passar pra uma. E aos poucos você vai... Diminuindo. Sim. Tá. É legal até pedir pra trazer essa canela aqui, porque quem tá começando a retirar o café, sente essa dificuldade... Ou açúcar. A retirar o açúcar, sente essa dificuldade, é legal colocar a canela. Porque a canela, por ser um pouquinho adocicada, ela confunde ali o paladar da pessoa que já tá acostumada com um paladar mais doce. Eu vi essa semana, ontem eu vi um vídeo de uma menina fazendo cafezinho, que agora tá nessa moda, né? Do povo gravar fazendo cafezinho. E ela colocou a canela, é verdade, mas ela colocou no coador junto com o pó. É isso? Ou eu coloco depois? Olha, eu geralmente coloco depois, mas pode ser colocado no coador também. Ela já pôs junto com a água, sabe? Ela pôs o pó, aí ela pôs a canela, e daí ela jogou a água por cima. Dona Maria, tenta aí, depois você me fala que jeito que fica melhor, antes ou depois. Você joga na xicrinha, uma pitadinha depois. Isso, coloca um pouquinho depois. Ou então, se vai fazer na garrafa, coloca depois na garrafa. Gostoso, hein? Fica gostoso. Nossa, fica aquele gostinho, né? De canelinha, boa. Gostei. E é uma boa dica pra quem tá começando a tirar o açúcar, né? Tem essa dificuldade ainda, né? Porque sofre, e assim, quem tá acostumado com açúcar, é difícil acostumar de uma hora pra outra com adoçante. Sim. Não é? E também não é todo adoçante, que é legal. Isso. Então, o melhor é tomar puro. Já que não dá, a canela é legal também. Então, seria bacana. Pode pôr. E aí, você vai acostumando a paladar, né? Escolhe um bom café, de uma boa qualidade. Porque, às vezes, o café é de uma qualidade ruim, e aí, pra ficar gostoso, você coloca o açúcar. É verdade. Se o café é gostoso, não tem essa necessidade. Falam que o café de má qualidade tem tudo, menos café. Vocês já ouviram dizer isso, né? Sim. Tem folha, tem bicho, tem parte de madeira, da árvore, terra, e tem pouco café, né? Então, por isso que é legal, às vezes, você economiza. E tem outro também. Às vezes, você compra um café muito mais barato, gente, você tem que pôr muito mais pra ele ficar bom. Então, às vezes, não vale a pena o custo-benefício. E naquela garrafinha tem leite de coco, é isso? Exato. O que eu posso fazer com o leite de coco? O leite de coco, eu trouxe como uma opção pra saciedade. Então, se você quer tomar um cafezinho ali no meio da tarde, tá com uma fominha, colocar um pouquinho de leite de coco ajuda a manter essa saciedade. Ah, que legal. Porque ele tem um pouquinho de gordura ali, então ele vai fazer com que a gente fique mais saciada. Tem pessoas que dizem que sempre que tomam um café, não sentem tanta fome, né? Certo. Então, quando você já não sente fome tomando café e inclui um pouquinho desse leite de coco, pronto. Aí fica perfeito. É tipo uma colherinha. Pode colocar uma, duas, não pode colocar muito. Senão vira café com leite, né? Isso. E também, porque quem geralmente quer saciedade, tá fazendo uma dieta, tá um pouquinho mais restrito, ele também tem calorias, né? Ah, entendi. Então, a ideia é colocar um pouquinho pra não exagerar nas calorias. Perfeito. Tem gente que põe óleo de coco também, né? No café. Também é uma opção. E ele também ajuda nessa saciedade, porque a ideia, por exemplo, se você vai fazer um jejum, e aí você resolve colocar o café no meio da manhã, na hora da quebra do jejum, você não vai liberar a insulina, né? Que é um hormônio ali que ajuda a gente a ter mais fome, que tem todos os malefícios aí que a gente não quer com o jejum. É, tudo tá, tudo tem um sentido, né? Tudo tem um sentido. Vamos dar uma olhada quem que tá curtindo o nosso programa e mandando o WhatsApp aqui pra gente, ao vivasso, meio-dia e 37. É a Vivian. Oi, Vivian. Ela é de Oroeste. Oi, Mira. Eu tomo uma garrafa de café por dia. E quando não tomo, a minha cabeça dói. Ai, Vivian. Que coisa, hein? Caramba, o que será que é isso? Eu vou deixar a pergunta aqui pra ela, responder no próximo bloco, pra gente ver se tem essa ligação aí do café com a dor de cabeça, tá? Vamos ver quem mais? Rodrigo Vasconcelos. Eu amo tanto café que eu tenho até uma tatuagem. Essa é a ligação química da cafeína. Jesus do céu, que orgulho desse coordenador, hein? Olha lá, ele gosta tanto de café que ele faz isso daí. E agora eu vou te falar que o Rodrigo, ele gosta tanto de café, mas ele não gosta de lavar o copo de café. Eu vou tirar uma foto pra vocês depois, vou colocar lá no meu Instagram, no Instagram do Rodrigo também, dos mais ou menos 25 copos de café que ele deixa na mesa dele. Porque ele não quer descer o copo, porque ele fala, não, depois eu desço. Aí ele sobe com o outro, daí ele desce com o outro, sobe com o outro, ele vai guardando os copos lá na mesa dele, vai virando tipo uma obra de arte, assim. Tudo de vidro. Tudo de vidro. Tudo de vidro. Ah, então tá bom. Tudo de vidro. Bonitinho, ele toma bonitinho. Já volto aqui pra gente falar da dor de cabeça. Combinado. Tá? E agora, ó, você de casa corre lá, vai comprar o seu título do SPCAP da semana pra você concorrer a esses prêmios aqui que eu vou te mostrar, ó. No primeiro, no segundo e no terceiro sorteio, são 10 mil reais em cada um deles. Depois, no quarto sorteio, tem 200 mil pra você concorrer. E ainda tem o giro da sorte, viu? Com 30 prêmios de mil reais. Então, quem mora em Prudente, Arassatuba e toda essa região, aproveita. O título custa só 10 reais. O sorteio acontece aqui no SBT, dia 14 de março. E não se esqueça de ceder o direito de resgate pra ajudar o Hospital Regional do Câncer de Prudente. E boa sorte pra você aí, tá bom? Ó, quem disse que a gente também não é chique? Lógico que a gente é chique! E no próximo bloco tem harmonização de café. E você vai aprender, você vai ver que é fácil. Você vai fazer e deixar todo mundo assim, ó. E tem as dicas também da Lula da Mira, tá? Então não sai daí não que eu já volto já já. Porra! Porcaria! Porcaria! Já tô aqui de volta, e coisa boa! Meio dia e 41. E, gente, não desgruda o olhinho daqui, não. Porque agora eu vou chamar o nosso querido Daniel Fileto. Ele tá junto com o Lucas Leite, que é barista. E eles vão ensinar a gente a harmonizar café com queijo. Quer coisa melhor? Café com queijo. E olha lá, Dani, é com você. Que delícia, hein? Que delícia, Mira. Hoje eu vou passar bem aqui, ó. A gente já tá vendo aqui o queijo, o café e o barista Lucas Leite, que vai ensinar a gente a melhorar o nosso café, não é mesmo, Lucas? Exatamente. A gente vai entender o que a gente toma em casa, por que a gente toma aquilo e como tomar alguma coisa melhor na hora do cafezinho ali, né? Exato. O Lucas, ele separou aqui pra gente alguns dos equipamentos que usam, né, na preparação do café. E aí eu vou começar por esse aqui. Qual que é esse? Isso aqui, Dani, é um método de infusão, tá? Quando a gente fala de infusão, a gente lembra mais de chá do que de café, né? Sim. Infusão nada mais é do que deixar alguma coisa em contato com a água durante algum tempo, né, pra extrair alguma coisa dessa substância. Então o processo, né, da mesma forma que acontece com o chá, acontece aqui... Exatamente. Como que chama? É a prensa? Essa aqui é uma prensa francesa. O que a gente tá acostumado a tomar em casa, geralmente, é um café coado, né, que passa por um filtro de papel, a ação da gravidade passando ali pelo café e só. Aqui, no caso, a gente tem o tempo pra ajudar a extrair mais esse café. Quanto tempo precisa ficar colocando? Aqui vai uns 3, 4 minutos, Dani. Ah, vamos colocar. Então agora já começar. Porque aí já aproveita, né? Enquanto isso, você vai conversando comigo. Pode ser? Claro. Ô, Lucas, você é barista, eu queria entender melhor o que é essa profissão. Barista, Dani, nada mais é do que o responsável por extrair o melhor do café. Seja ele um café tradicional, gourmet, especial. Hoje a gente vai falar de um café especial, que é bem diferente do que o pessoal tá acostumado a tomar em casa. Você vai perceber a diferença aqui na xícara. E a gente vai falar também o caminho da planta até a xícara pra entender por que que é diferente. Certo. Você tá colocando aí? Então aqui, Dani, eu coloquei o café moído. A gente viu que é um café com uma moagem um pouquinho mais grossa do que aquele café que a gente compra no mercado, né? Sim, sim. E aqui a gente vai colocar água junto com o café. Então não tem nenhum filtro aqui separando as duas coisas. Então eu coloquei o café moído e agora já vou colocar água e vou começar a contar o tempo aqui, Dani. Nesse botãozinho aqui, ó, tá rolando o nosso tempo de infusão. Certo. Aqui eu tô colocando 55 gramas de café e vou colocar 700 ml de água, uma proporção aí de uma parte pra 12, mais ou menos. Entendi. Ele tem essa moagem um pouquinho mais grossa justamente por causa que aqui, ó, tem... Exatamente. Tem uma peneirinha aqui. Essa peneirinha aqui. Uma peneira de metal, né? E diferente do filtro, ela não consegue filtrar totalmente a bebida. Então a peneirinha de metal, se a gente usar uma moagem muito fina, ela vai passar por essa peneira e a gente vai ter uma bebida muito suja. Então por isso que é importante dessa moagem um pouquinho mais grossa do que normalmente, né? O que acontece aqui, por exemplo. Isso aqui é uma moagem que a gente encontra no mercado, né? Esse é um café tradicional, igual o pessoal que tá acostumado a comprar no mercado e fazer em casa lá naquele coador tradicional. A gente vê que é uma torra um pouquinho mais escura, o que faz o café ser um pouquinho mais amargo, tá? Quanto mais escuro, mais amargo. Exatamente. Quando a gente tem uma torra que vai ficando mais escura, a gente vai ganhando corpo, vai tendo um café mais encorpado, mas a gente também vai ganhando um pouquinho de amargor. Quando a gente tem uma torra mais clara, igual o que você vai tomar aqui extraída na prensa francesa, a gente tem o sabor real do café. Então até uma pergunta que eu queria te fazer é qual é o sabor do café? O café é meio amargo, né? Exatamente. O pessoal em casa acha que o café é amargo. A gente esquece que o café é uma fruta, né? Acha que é um trem que você compra lá no mercado, no pacote, embalada a vácuo, preto e amargo. Mas na verdade a gente tem que lembrar que o café é uma fruta. Como toda fruta, o café tem doçura, tem acidez. Então se você comer um frutinho de café lá no pé, você vai sentir isso. Vai sentir doçura e acidez. Acidez, olha só. Tem café também que a gente pode fazer que seja ácido? Tem. Quando a gente usa um café especial, igual o que você vai tomar aqui, principalmente extraído no expresso, que tem bastante pressão, dependendo da regulagem ali da nossa máquina de expresso, a gente consegue servir um café bem azedinho, que particularmente é uma coisa que eu gosto bastante, mas o pessoal que está acostumado a sentar na cafeteria ali e tomar assusta um pouco com acidez. Então a primeira diferença que o pessoal percebe é que ele não é amargo e que ele é azedinho. O amargo então é devido à torra. Isso, exatamente. Tem dois tipos de torra escura aqui, tá, Dani? Quando a gente fala de um café especial, vou dar uma mexidinha aqui enquanto a gente conversa. Certo. Pra decantar um pouquinho do café. Tá ficando bonito. Tá ficando muito bonito. A gente tá de máscara, mas tá dando pra sentir um pouquinho do cheiro aqui, né? Quando a gente fala de torra escura, Dani, a gente tem dois caminhos. Que é ter um café especial, um café bom, igual vocês estão vendo aqui, em grãos, tá? Que você vê que é café, que a gente sabe que passou por um processo muito bem feito. Muito bem selecionado. Desde lá da planta, o produtor fez um trabalho direitinho, a torrefação fez um trabalho muito bom. E aí a função minha aqui como barista é só honrar o trabalho deles e extrair o melhor que eu consegui desse café no método aqui que eu escolhi pra servir, tá? Outro, e aqui tem a opção de fazer uma torra escura também, pra agradar o seu gosto, se for um café mais chocolatado, mais caramelo, mais encorpado, um pouquinho de amargor. Tem gente que gosta. Sim. Então aqui eu posso fazer uma torra escura pra buscar essas características. Mas o que a gente tá acostumado a comprar no mercado, Dani, é um café com uma torra muito escura, que não serve pra te entregar o sabor que você gosta. Ela serve pra esconder os defeitos que aquele café tem. Então às vezes junto com aquele café, que tem um café bom, tem um cafezinho maduro, mas às vezes junto com ele tem um café verde, tem um café passado, tem um café pisado, um café brocado, folhas, galhos, inseto. Então é por isso que, por exemplo, fica mais amargo por causa da sobretorra e também que as pessoas elas preferem colocar um pouquinho mais de açúcar no café, né? Isso. O açúcar serve pra disfarçar esse amargor e deixar o café mais doce. Quando a gente fala de um café especial, um café bom, a gente naturalmente tem doçura. Já tá pronto? E tem acidez. Aqui já deu nossos quatro minutos. Certo. Então eu vou extrair aqui, ó. Vamos ver então como que vai ser a prensa aqui, ó. Douglas já vai conseguir pegar aqui. Olha só que interessante. E esse fato assim, ó, de você apertar essa prensa aí é pra coar. Isso. Quando a gente desce essa peneirinha, né? Esse êmbolo, a gente tá separando a bebida pronta, né? Que vai ficar na parte de cima, da borra que vai ficar aqui embaixo, né? Do café moído. Entendi. Uma das características desse método de extração é passar um pouquinho mesmo pela peneira e ter um café com um pouquinho de resíduo no fundo do copo, no fundo da xícara. Entendi. Eu escolhi um copo de vidro aqui pro pessoal de casa conseguir enxergar também. Pra ser transparente, né? É muito bom. Pode colocar aqui. E aí pra harmonizar com um pouquinho de queijo é só comer junto e não tem nenhum segredo. Olha só, ele fica bem clarinho. Então tá aqui seu cafezinho especial servido no copo de vidro pra você conseguir enxergar a cor dele. Muito legal. Eu recomendo que você harmonize com esse queijinho, que é um queijo meia cura. Eu vou tirar a máscara aqui, ó, pra gente experimentar. O queijo meia cura ele é bem salgado. Vou experimentar o queijinho aqui então. Ele é bem azedinho também, combina bem. E por não ter doçura no queijo, ele ressalta a doçura do café. Então você consegue sentir bastante acidez, bastante doçura. Por enquanto você vai ver que o café tá bem quente. E aí até uma... Ao contrário do que o pessoal pensa, é que tem que tomar um café pegando fogo, né? Ele é bem suave. O aroma, né? Dá pra sentir. É bem suave mesmo. Eu vou tomar um pouquinho que eu não vou aguentar não ficar vendo ele tomar ali. É, né, não. Te convido pra tomar junto comigo. O sabor ele também é um pouco azedo, assim. Até é interessante. Ele é menos amargo. Exatamente. O que a gente vê na cor é que não é aquele café preto, tá? Por conta da torra. Então não é porque é chafé, tá super diluído, usou pouco café e muita água. A torra escura que faz o café ser preto. Aqui como a torra é clara, o café fica caramelo, fica marrudo. Entendi. Então o café preto não significa que ele é café forte. É o café muito torrado. Exatamente. Mira, eu vou voltar daqui a pouquinho pra dar dicas pras pessoas como que elas podem fazer um café melhor em casa. Enquanto isso eu vou ficar harmonizando aqui o meu cafezinho aqui com queijo. Feito na prensa francesa, né? Exatamente, prensa francesa. Mira, tá um espetáculo isso aí. Eu recomendo que você venha aqui daqui a pouco, viu? Hum, gente, que delícia. Que água na boca. Ai, coisa boa daqui a pouco. Eu vou aí fora, acabou o programa aí. Eu vou almoçar queijo hoje, não vai ter jeito. Bom, segunda dica da Mala da Mira. O que você acha que tem lá dentro? Tem como chutar só com uma dica? Não tem, né? Pequenininho, difícil, né? Difícil, né? O que será? Uma moeda, será? Será? É uma coisa... Pode ser. Pode ser. Será que é? Você já sabe em casa? Já mandou o nosso WhatsApp aqui? Quero participar da Mala da Mira? Quem acertar ganha uma caneca personalizada com a sua foto, hein? Não é com a minha foto não, tá, gente? É com a sua mesmo. Com a foto do seu filho, de sua filha. Daí você escolhe o que você quer. Vamos para a segunda dica? Eu não vou repetir a primeira, porque eu estou maldosa hoje. Deixa eu ver se está tudo certo. Se ele está aqui ainda. Está. Está aí ainda. Duvido se achar o que é. Duvido. Duvido. Quero ver. Segunda dica. Prestem atenção. Presta atenção na segunda dica. É usado por mulheres. Na maioria das vezes. Homem também pode usar se ele quiser. Mas é usado por mulheres na maioria das vezes. O que é? Que mulher usa, mas que homem também pode usar? Ai, quase repeti a primeira. O que você acha que é? Já vai mandando no nosso WhatsApp aí. Já tem muita gente enviando. Já dá o seu palpite, seu chute aí, ó. No que que tem na Mala da Mira. No último bloco eu vou ligar pra você. Ligar mesmo. Ligar. Você fica esperto aí, tá bom? Ligar pra saber o que que é. Combinado? No próximo bloco eu vou responder a pergunta da telespectadora sobre a dor de cabeça e o cafezinho. Hoje ainda tem papo sério, mas nem tanto. E também os mitos e verdades sobre o café. E ainda tem receita, ainda tem muita coisa boa. Eu volto já. Meio dia 54. Era pra eu estar almoçando. E eu estou comendo um queijinho com cafezinho porque o Daniel é maravilhoso. Trouxe pra mim aqui no estúdio. Ó que delícia. Saúde pra todos vocês aí em casa. Gente, delícia. Diferente? É. Gostei. Apenas que vai esfriar. Depois eu vou te calmar mais. Deixa eu falar com você aí em casa. Tá na hora de você comprar o título do Saúde Cap dessa semana, gente. Você vai concorrer a um monte de prêmio legal. No primeiro, no segundo e no terceiro sorteio. São 10 mil em cada um deles. Depois, no quarto sorteio, são 200 mil reais. E ainda tem o giro da sorte. Com 30 prêmios de mil reais. Então, quem mora em Rio Preto e região aproveita. O título custa só 10 reais. O sorteio acontece no SBT aqui. dia 14 de março. E não esqueça de ceder o direito de resgate pra você ajudar o Hospital de Amor. Combinado? Boa sorte pra você, tá? Ai, ai, ai. Terceira dica da Mala da Mira. Por que hoje a gente tá demais? Eu vou repetir rápido, hein? É pequeno. Na maioria das vezes é mulher que usa. Pronto, repeti rápido. Você pegou, pegou, não pegou. Só semana que vem. Terceira dica. Este objeto, agora você vai matar. Agora vai ficar fácil, você vai ver. É. Terceira dica. É usado na boca? Pronto, né? Pronto. Agora vai chover o WhatsApp. Vai chover o WhatsApp aí. Quer... Olha... Por que que estão sensualizando? Porque é pequeno? Porque mulheres usam? E porque usa na boca? Gente, olha a hora. Tem criança assistindo aí o programa. Pelo amor de Deus. Ai, Juliana. Eles não perdem bem. Tipo, viu? Agora ficou fácil, né? Ficou. Ficou fácil. Agora eu acho que eu já sei. É, eu também acho que eu já sei. Ó, vamos colocar de novo a pergunta da nossa telespectadora no ar, pra Poliana responder pra gente. A respeito da dor de cabeça, né? Que eu acho interessante. Não é a primeira pessoa que eu escuto falar isso. É a Vivian que mandou, né? Ela disse que ela toma uma garrafa de café por dia. E quando ela não toma, dói a cabeça da Vivian. Tem alguma relação aí, querida? Sim. Porque ela falou pra gente que ela toma uma garrafa de café. Então ela já tá bem acostumada a tomar esse café. Quando ela tira esse café, ela sente os sintomas de uma abstinência, né? Então a gente fica viciado nesse café. Tá. Essa abstinência, ela não dura por muito tempo. Então se ela ficar aí três dias sem tomar, ela vai sofrer nos primeiros três dias. Mas em uma semana já passou e aí já tá tudo bem. Então se ela quiser, ela pode ir diminuindo talvez essa quantidade? Isso seria uma opção. Então ao invés dela tirar de uma vez abruptamente assim, ela poderia diminuir a quantidade, ficar por um período e depois realmente retirar. Agora se ela não tem a intenção, ela pode continuar. E faz mal ela tomar uma garrafa por dia? Já vamos conversar sobre isso. Já vamos, já já. É agora, ó. Mitos e verdades a respeito do nosso café sagrado de todos os dias, né? Olha lá. O primeiro deles é o que todo mundo fala. Que café causa insônia. Muitas vezes eu quero tomar um cafezinho no fim da tarde, assim, depois das seis horas. E eu falo, não, não vou tomar porque eu acho que vai interromper meu sono. Não é verdade isso? É verdade. É verdade, então. Isso é uma boa, não fazer isso. Então a gente sempre fala pra tomar até quatro horas da tarde. Tá. Mais do que isso, não. Mas o que que é importante? Tem pessoas que falam assim, ah, mas eu tomo café, logo depois eu durmo e tranquilo, não acontece nada comigo. Uhum. Isso acontece porque tem o tipo de metabolizador lento e metabolizador rápido. O que que é isso? Cada pessoa utiliza uma enzima pra metabolizar o café. E tem pessoas que por genética mesmo, né? Hoje em dia até existem testes genéticos que você pode fazer pra descobrir. E aí você descobre que você demora pra metabolizar. Então você fica lento. Então, às vezes você vai tomar quatro horas da tarde e não vai conseguir dormir. Entendi. Porque ainda vai estar com esses efeitos. E tem gente que toma sete da noite e não faz problema nenhum. E não sente nada, exato. Isso também serve pra todas as outras coisas que tem cafeína, refrigerante e tudo mais, né? Exato. Não é só o cafezinho. Porque a cafeína é um estimulante, né? Também vai liberar a adrenalina, então vai atrapalhar o sono, principalmente se você metabolizar lentamente. Então é verdade. Próximo mito ou verdade, vamos ver aí. Beber café da enxaqueca. Será? É mito ou verdade? Então, depende, na verdade. Porque assim, se você já tem o costume de tomar um café e tome muita coidentidade e sente sempre essa enxaqueca, é legal retirar. Tá. A nossa orientação é que se retire, tá? Mas ele causar, pra quem já não tem, pra quem não tem nada, só tomar o café vai causar isso? Ele vai causar, não? A enxaqueca geralmente não. Mas ele pode piorar a dor. E ao longo prazo, ele também pode te dar mais crises de enxaqueca, né? Então, não é interessante. Quem já tem, é melhor retirar, exato. Muito bem. Tá aí, então. Não é nem mito nem verdade, depende da pessoa. Vamos lá? Próximo mito ou verdade, não pode tomar medicamento com café. Se não puder, tô ferrada porque eu tomo de manhã. É. Vamos lá. Na verdade, assim, o que que não é legal, você pegar o comprimido e tomar com o café. O legal é que todo o comprimido foi feito pra tomar com água. Certo. Então, você vai tomar o medicamento, vai tomar com água. E depois, se você vai lá tomar um cafezinho, comer alguma coisinha, ok. Certo. Tá? Então, mas assim, tomar o medicamento junto com o café, ou até mesmo com leite, qualquer outra coisa, é legal tomar com água. Ele pode estar ali no café da manhã, junto com tudo que você tá comendo, mas antes de tudo, você toma ele com água e depois toma o café da manhã por cima. Tomar ele com água. Exato. Muito bem. Muito bem. Agora, tem um WhatsApp, ó, que tem a ver com o próximo mito ou verdade que a gente vai fazer. É da Laucy. A Laucy, ela é de Lucélia. E ela diz assim, olha. Oi, Mirá. Eu amo o seu programa. Queria saber se café faz mal pra criança, pois o meu filho de um ano e seis meses ama café. E o pai dele também não fica sem nenhum dia. Ei, Laucy. Obrigada pela participação. Vamos ver se pode ou se não pode. Tá aí o nosso mito ou verdade, que são crianças e grávidas não podem tomar café. E aí? Então, um ano e seis meses, muito novinha, né? A gente costuma indicar que seja depois dos dois anos. E a quantidade bem diluída. Então, vai dar pra criança, você não vai fazer um café forte, você vai fazer um café, vai diluir bastante. Um chazinho. Exato. E aí a quantidade que a gente geralmente trabalha é ali uma xícara, no máximo. Da pequenininha. Da pequenininha de café. É, de 50 ml ali, 100 no máximo, tá? Isso pra grávidas e crianças. Então, na quantidade menorzinha, bem diluído. Tá. Aí pode. E depois de dois anos. Então, um ano e seis meses, bem novinha. Bem novinha. E acho que você deve adoçar, né? Porque pra ela gostar, né? Criança, eu não sei se ela gosta do café puro. Porque depois você fala pra gente, aí que agora eu fiquei curiosa. Vamos lá, pra mais mito ou verdade. Café ajuda a perder peso. Fala que sim. Por favor, ajuda a gente. Estou sendo obrigada. Pressionada aqui. Café emagrece? Emagrecer não, mas ele pode contribuir. Vale. Dá-lhe café, Daniel. Na verdade, o que que acontece? O café, ele ajuda a acelerar o metabolismo, né? Então, a gente já ouviu falar. A cafeína, inclusive, é utilizada por muitos atletas. Sim. É até legal que na última Olimpíada, eles fizeram... Eles sempre perguntam o que que o atleta suplementa. E a cafeína foi uma das que foi mais utilizada por diversos atletas. O Rodrigo usa. Nosso coordenador pra treinar, ele usa a cafeína. É. Então, a cafeína, ela acelera esse metabolismo. E também, tem pacientes que têm menos fome quando toma café, né? Tá. Então, acorda de manhã, toma um cafezinho e não tem vontade de comer. Acaba inibindo um pouquinho da fome. Então, ele pode ser interessante, sim. Isso, ele também ajuda, né? Por acelerar o metabolismo, ajuda você a oxidar um pouco gordura. Só que o que acontece? Não adianta você tomar o café e comer demais. Então, não vai fazer milagre, né? Tá, tá. Ele não vai acelerar o metabolismo a ponto de te emagrecer. E outra? Mas ele pode contribuir. O café, ele puxa bolacha, o café, ele puxa bolo, o café, ele puxa açúcar. O café puxa tantas outras coisas. Não adianta você falar, vou tomar um cafezinho e ser aquela mesa linda, maravilhosa. Não vai emagrecer, né? Ai, ai, ai. Muito bom. Ó, no próximo bloco, quem será que vai levar a caneca, hein? Será que é você? Já mandou aí? Quero participar? Manda no nosso WhatsApp que eu vou ligar pra você. Fica esperto no seu celular aí que vai tocar, hein? Uma e três. Já tô aqui, prontinha, do lado dessa mala maravilhosa. Quem perdeu a semana passada, perdeu falando que essa mala aqui, gente, ela tem 100 anos. Sabia disso? 100 anos de uso. Pois é, o Júlio, que trabalha no marketing do SBT, que encontrou essa mala linda, maravilhosa, num brechó. E toda vez que eu olho pra ela, eu fico pensando, né? Pra onde será que ela foi, né? Com quem ela viajou tanto, né? Muito legal. E agora ela tá aqui pra dar prêmios pra você, aí de casa. Que é essa caneca linda, maravilhosa, aqui do SBT e você, com a sua caricatura. Bom, já dei várias dicas. E se eu sei que você tá aí em casa, assim, vai, mira, vai, mira. Para de falar aí, quantos anos tem essa mala e fala logo da dica. Então tá, agora que vai chover o WhatsApp mesmo, hein? Porque agora eu vou entregar o ouro. É um tipo de maquiagem. Que maquiagem que a gente usa na boca. Bom, vamos pra receita. Enquanto isso, você fica ligado aí que a produção vai te ligar daqui a pouquinho, tá bom? Então, o Dani, junto com o Lucas, vão ensinar agora um café gelado. Isso mesmo, mira. Café gelado que não é tão convencional, né? Quando a gente pensa em café, a gente geralmente já pensa no café quente. Exatamente. E aqui tem sorvete e chantilly. Como que a gente pode fazer essa receita? O pessoal de casa pode conseguir também? Eu trouxe exatamente uma receita que é bem fácil pro pessoal conseguir reproduzir em casa, né? Diferente daquela primeira receita que a gente fez, que era mais pra falar sobre as diferenças de métodos de café. Aqui é mais uma receita mais doce, tipo uma sobremesa. O pessoal conseguir reproduzir em casa também, mas depois a gente vai dar uma dica aí essencial pro pessoal começar a tomar um café melhor em casa. Isso. Inclusive você tem aqui algumas cápsulas, né? Para as pessoas que já tem uma cafeteira que utiliza essas cápsulas. Mas isso não depende da marca, né? Exatamente. Quando a gente fala de cápsula de café, Dani, tem muito preconceito, né? Achando que o café, por ser de cápsula, vai ser um café ruim. O que acontece? A cápsula é um método de extração de café. Assim como o nosso coador de casa, a prensa francesa que a gente usou ali, né? Outros métodos que eu trouxe pra vocês. A cápsula é um método de extração. Não é a cápsula que deixa o café ruim. Exatamente. Tudo depende do café que tá dentro dessa cápsula. Então hoje aqui a gente tem uma cápsula de café especial, tá? Cérezinho aqui de Minas, aqui pertinho da gente. Café especial na cápsula. Que, convenhamos, é muito prática pro dia a dia aí, né, pessoal? Com toda certeza. Qual que então é o primeiro passo pra gente fazer a nossa receita? Então aqui, Dani, eu vou colocar a cápsula e extrair um cafezinho aqui curtinho, tá? Igual o pessoal costuma fazer em casa, sem muito segredo, tá? Olha que beleza de imagem, gente. Enquanto isso, eu vou pegar aqui uma bola generosa aqui de sorvete de creme. Vou colocar pra você aqui. Café com sorvete, pra mim, tá sendo novidade. Eu não vi. São duas coisas que o pessoal tem em casa aí, na geladeira. E é só juntar as duas que vai criar aí um terceiro sabor muito interessante. Eu já vi sorvete de sabor café, mas... Sorvete de creme, tá? Recomendo um sorvete de um sabor mais neutro, creme, baunilha, leite, tá? E aqui um cafezinho expresso que a gente extraiu na nossa máquina aí, que o pessoal também tem em casa. Então, ao juntar os dois, o café expresso com o sorvete de creme, a gente cria uma bebida que chama afogato. 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 Afogato, do italiano, significa afogado, né? Que a gente afogou o sorvete de creme no café. Afogou o sorvete no café, entendi. E tem aqui uma colherzinha pra você experimentar, Dani. Se o pessoal de casa quiser dar uma incrementada aí, eu recomendo... Colocar um chantilinho. Colocar um chantilinho aqui no cantinho. Mas, gente, que coisa chique isso aqui. Tem que ser generoso. Tem que ser generoso. Já que tem tudo lá na geladeira, tem que experimentar. Então eu vou lá, vou experimentar o meu afogato, é isso? Afogato. É o café, é o sorvete afogado no café, Dani. Espera só um pouquinho. E é uma forma de tomar um café gelado, né? Um café com sabor diferente, que vira uma sobremesa. Nossa, ele é muito bom porque o café, ele transmite o sabor pro sorvete de creme, né? O creme, por isso que você falou, então, pra ser um sorvete, um sabor um pouco mais neutro, né? O pessoal pode usar também um sorvete de chocolate, alguma coisa assim. Mas aqui você consegue sentir mais o gostinho do café. Se for um café bom, melhor ainda. Entendi. E é uma forma também, Dani, de quem não toma café, por achar muito amargo e tal, começar a tomar o café, né? Já convenci tios e tias a tomar o café aí. Desse jeito é fácil tomar café, né? Dessa forma aí, colocando sorvetinho de creme. Agora eu queria, Lucas, que você desse uma dica pras pessoas que querem ter um café de melhor qualidade na casa delas, mas sem gastar muito. Que dica que você daria? A principal dica, Dani, é comprar um bom café, tá? A gente vê esse monte de método de extração aqui, esse monte de equipamento caro e acha que pra fazer um café bom, a gente precisa de um equipamento caro. Na verdade, a gente precisa de um bom café. Certo. Como eu disse lá no nosso outro bloco, se a gente tiver um café bom, principalmente um café moído na hora do preparo, a gente já tem uma bebida muito melhor. Então, o primeiro acessório que eu recomendo pro pessoal de casa aí é um moedor, tá? Pode ser um moedorzinho elétrico, na casa dos 100 reais aí você já encontra na internet, pra comprar o seu café em grãos, ver que você tá comprando café de verdade e moer na hora. Quando a gente tem um café moído há muito tempo, esse café já oxidou, já perdeu bastante sabor, bastante aroma e quando a gente moe o café na hora, a gente tem tudo isso aqui na nossa boca, igual você sentiu, igual o Douglas que tá aí atrás da câmera. É um frescor no sabor, né? Exatamente. A gente tem o melhor na planta, o melhor na torra e aí tem que fazer o melhor que na hora de extrair também pra garantir um sabor legal. Por isso a dica, então, de moer na hora e por isso também muitas feiras elas moem na hora também, fica aquele cheiro gostoso, né? É, uma forma interessante e fácil do pessoal comprar um café moído na hora é comprar o cafezinho na feira que ela tá vendo o grão ali, né? Exato. E moído na hora. E aí você sabe o que você tá moendo, sabe o que tá tomando. Exato. Muito obrigado, Lucas, você explica muito bem. Eu que agradeço. E muito obrigado, então, por ter passado essa receita aqui pra todo mundo passar em casa, que é sorvete de creme, café de cafeteira ali, cápsula, né? Exatamente. E um pouquinho de chantilly. Eu que agradeço. A oportunidade de falar sobre café, né? Porque a gente toma tanto café o dia inteiro, a vida inteira, e a gente não fala sobre café, né? É verdade. Tem toda razão. Então, convida as pessoas aí a entrarem lá no Instagram, no YouTube, a achar esse careca lá. Pode passar qualquer Instagram. Procura no YouTube lá, Lucas Barista, ou no Instagram também, que vocês vão ver um careca lá, segue ele, pra gente falar sobre café e aprender a tomar um cafezinho melhor aí em casa. Porque ele entende muito. Valeu. Mira, é com você. Eu vou ficar aqui com o meu afogato. Muito bom. Lucas, obrigada. Daniel, obrigada também. Deu água na boca aqui, né? Ai, meu Deus do céu. Que delícia. Que delícia. Bom, vamos lá agora. É a vez da criançada no SBT e você. Toda quarta-feira tem o nosso quadro Papo Sério, Mas Nem Tanto. Vamos ver? Papo Sério, Mas Nem Tanto. Eu quero começar a perguntar pra vocês se vocês gostam de ler livro. Você já sabe ler, Alícia? Não. É a mãe que lê pra mim. É a tua mãe que lê pra você? Aham. E você gosta quando ela lê? Gosto. A gente só lê de tarde. Vocês gostam de ler livro ou vocês gostam de ficar na internet? Eu gosto de ficar na internet. Na internet. Você ainda não sabe ler, né? Mas a mamãe lê pra você? Na verdade, eu gosto de ler. Você gosta? O que você gosta de ler? Eu gosto de ler história de princesa, desenho animado. O Lara, você já sabe ler sozinha, né? Presta atenção aqui na tira. Você já sabe ler sozinha, não sabe? Sim, claro. Sabe. E que história que você gosta de ler? Nenhuma. Nenhuma? Me conta uma história com o final feliz, Antonella, que você se lembra. Eu não lembro de nem falar feliz. Nenhum. Por que você não gosta de ler? Não, eu nem gosto de ler. Nada? Nenhuma história legal? Não. Você não sabe me contar nenhuma história bacana que você leu, que você guardou? Você acha, Antonella, que você vai casar com um príncipe? Eu não. Num castelo? De princesa? Não, não, não. Não existe príncipe. Não existe? Não, só existe na estrainha. Jebi, da Turma da Manicula de Ler. Jebi também é história? Não. Não é livro? Não. Jebi não é livro? Jebi é livro sim. Tem 1014 livros lá, no caso. Você gosta mais de ler um livro ou de ficar na internet? Ficar na internet. Mas, meu Deus do céu, mas o livro não é mais legal? Não. Não? Não. O que você vê no YouTube? Canal de YouTube. Mas do que? Falando de que? Canal de jogos. Você queria um celular, Antonella, ou você acha que você é muito pequena ainda? A papai acha que eu sou uma bebê. Ele tem razão. Você não acha? Eu sou bebê. Não é mais bebê? Não? Não. Quem tem cabelo longo, não é bebê. Quando eu era bebê, eu só tinha o cabelo pequenininho. Entendi. Verdade. Você já é o quê? Uma mulher adulta? Não. Também não? Eu sou uma criança. Ai! De tarde. O que você gosta que ela lê? Eu gosto que ela lê um monte de coisa de chapéu vermelho dos três partilhinhas. Você tá de sutiã? Sim. Papo sério, mas nem tanto. Essas crianças me entrevistam. Dá pra entender? Nunca sai o que a gente quer, porque elas são tão espertas, elas passam por cima do que a gente tá perguntando e vamos que vamos. Muito gostoso, né? Um beijo, viu? Pra todas as crianças que participaram, pras mamães também. E toda quarta-feira tem aqui no SBT e você. Chegou o momento, daqui a pouquinho o programa acaba, nossa malinha linda, maravilhosa está aqui, né? Com a nossa caneca. E já tem gente na linha, produção? Já tem gente na linha. Deixa eu ver quem é que tá aí. Alô? Alô? Tá chamando ainda? Vamos ver. Alô? Oi? Alô? Alô? Tá me ouvindo? Alô? A senhora tá me ouvindo? Não, não tô não, só pela televisão. Pela televisão? Não. Põe o seu celular no ouvido, vê se a senhora consegue me ouvir. É. Conseguiu? Tá ouvindo agora? Muito bem. Qual que é o seu nome? Márcia de Oswaldo Cruz. Como que é? Márcia? Márcia de Oswaldo Cruz. Márcia de Oswaldo Cruz. Tudo bem com você, Márcia? É Márcia, filha. Tudo bem com a senhora, dona Márcia? Márcia, tudo bem? Tudo. Então tá bom. Também tô bem. Tudo certo. E olha, a senhora tá com mais gente aí? Tem torcida? Daiana e a tia Mirela. Muito bem. Um beijo, Mirela. Um beijo pra você, viu? Ó, vamos falar aqui. Você já sabe o que tem na mala? Não fala ainda, mas você já sabe? Não fala. Ah, eu mais ou menos chutei. É? Então vamos lá. Vou contar até três e a senhora fala o que tem aqui na mala, hein? Um, dois, três. Diga. Não sei de cacau. Não sei de cacau. Não é, Marta. Ai, que pena. Não é, passou raspando. Passou raspando. Mas não é dessa vez. Mas continua tentando, tá bom? Um beijo pra você. Obrigada. Oi. Tchau, obrigada. Ih, manteiga de cacau, não é? Antes de eu sentar ali, agora eu quero mandar um beijo especial pro sobrinho do Renato. É o Lucas, né, Renato? É isso? É o Lucas. Lucas, futuro médico da família. Tá aqui, ó. Meu beijo especial pra você. Os meus parabéns do fundo do meu coração aqui, tá bom? Parabéns do Titio aqui, que tá na câmera também. Ele falou que você é orgulho deles aí, tá? Lucas, você tá fazendo 18 anos. Um beijo, parabéns pra você, tá? Muito bem. Ai, ai, ai. Enquanto a produção liga, a gente bate mais um papo aqui. Gente, aproveita, ó. Tem mais uma chance. Mais uma chance aí. A Marta errou. Manteiga de cacau, não é? Vamos ver, vamos ver. Mita ou verdade sobre o cafezinho, enquanto a produção liga pra você aí de casa, fica ligado no seu celular. Se café piora a gastrite. É, isso muita gente acho que já sabe, né? Não é? Tem gastrite, corre do café. Sim, o café piora a gastrite porque ele aumenta a produção de ácido colorídico. Então, se você toma principalmente, se você tomar ele em jejum, vai piorar bastante. É legal, dá uma segurada aí se você sofre de gastrite. Ou então, quando for tomar, numa quantidade menor, ir junto com algum alimento, não tomar ele em jejum. Em jejum. Mas o café não causa gastrite, né? Não, ele não causa gastrite. Quem não tem, vamos por aí, toma muito café. Ai, eu fiquei com gastrite de tanto café que eu tomei. Não. Não. Ele piora pra quem já tem quadro de gastrite. Entendi. Se você sofre de gastrite, sempre que você toma, você sente aquela piorada. Então, tira que não é legal. Tá bom. Muito bem. Tá aí, ó. Tá explicadinho. Fazer o quê, né, gente? Quem gosta de café e tem gastrite, tem que comer junto. Não tem jeito. Mais um mito ou verdade. Vamos ver agora. Pode tomar café à vontade, que não faz mal. Que nem a nossa telespectadora lá, que tá com a garrafa. Esses dias eu vi um tiozinho estacionado com uma garrafona de café assim no carro. Acho que ele trabalhava no carro, né? E uma térmica desse tamanho, assim, sabe? No banco de trás e ele ia lá e pá, enchi o copão e pau. Pode? Não. Nada em excesso faz bem, né? Nem tudo que você pode pensar, sempre que você toma demais ou come demais, vai fazer mal. A ideia do café é a mesma. Até porque ele é rico em cafeína, então se você consome muita cafeína, não é legal. O que a gente geralmente indica? De três a quatro xícarazinhas de café. Então no máximo ali, 400 ml. Tá. Por dia, né? Tá, por dia. Então se uma garrafa tem um litro, pensa, você tá passando. Nossa. Bastante. O dobro do que a gente recomenda. É, e assim, é bom falar também, gente, que você não pode acabar substituindo refeições por café, né? Principalmente gente que fuma e tem aquele vício do cigarro junto com o café e acaba não comendo, né? Porque os dois juntos aí tiram um pouco da fome. Tira a fome. E aí acaba ficando com o estômago vazio o dia inteiro, só consumindo o cigarro e o café faz mal, né? Com certeza, porque os dois, né, são um vício ali e você tá deixando de se alimentar, deixando de consumir nutrientes e todas as outras coisas importantes pra tomar apenas o café e ainda pior, o cigarro. Ai, ai, ai. Já tem gente na linha. Ai, será que agora vai adivinhar? Vamos ver, né, gente? Por favor, que tá fácil, que tá fácil. Ai, ai, ai. Quem que tá aí comigo pode colocar a ligação no ar. Alô? 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 Quem é? Manoel. Oi, Manoel. Tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem. Quantos anos você tem, Manoel? Sim, tô ótima. Quantos anos você tem? Onze anos. Onze anos? Sim, onze anos. E você assiste sempre ao SBT e você? Assisto. Todos os dias a gente acompanha. Ligadinho, nós ainda tem você. Ei, então você tá feliz de falar comigo? Nem precisa ganhar caneca? Nós estamos muito felizes, muito felizes. A gente sempre quis ganhar essa caneca. Ah. A semana passada a gente veio tentar aqui. Mas a gente falou assim, semana que vem a gente vem tentar. Muito bem, deu certo. Vocês estão aqui falando comigo ao vivo, hein? Tá bom. Tem torcida aí com você? Com quem que você tá? Uhul! 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 Escuta, eu quero escutar a torcida de novo. Uhul! Qual é a cidade que você tá falando, Manoel? Presidente Prudente. De Presidente Prudente. Um beijo pra todo mundo de Prudente aí. Que legal. Será que você vai acertar? Hein, Mano? Eu assisti, eu tenho certeza. Certeza? Certeza? Você já sabe a foto que você vai pôr na caneca se você ganhar? Quê? Uhul! Eu tô torcendo por você. Obrigada! Vou contar até três, você fala o que tem dentro da mala. Combinado? Combinado. Um, dois, três. Fala. Batom! Uhul! Acertou! Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aí, Mano. Ahá! Olha ele aqui. É pequeno. Pra vocês não falarem que eu sou mentirosa. do tamanho do meu dedinho. Não falei? Ó, certinho. Mulheres usam. Homens, se quiser usar também pode, porque hoje pode tudo. Não é verdade? Vou usar na boca. Sim. E o que mais? É maquiagem. E também... E também é de maquiagem, batom. Muito bem, Manoela. Você é muito esperta. Parabéns. Um beijo grande pra você e pra sua família. Você não desliga, tá bom? Que eu vou encerrar com você aqui, mas a produção vai falar com você pra acertar tudo aí da sua foto e da sua caneca. Combinado? Muito obrigada, viu? Obrigada a você, linda. Um beijo. Um beijo pra Mira, viu? Manda. Eu mando um beijo pra Mira. Pode deixar. Ai, que legal, né, gente? Muito bom. Querida, obrigada, viu, pelas informações de hoje. Foi muito legal a gente aprender um pouquinho mais sobre o café, porque tá na nossa mesa todo dia, né? Todos os dias. Muito obrigada, Mira. Valeu, obrigadão. Gente, você aí de casa, amanhã é quinta-feira e você já sabe, né? Quinta-feira aqui no SBT e você é o dia mais gostoso da semana, porque é o dia de mundo pet. E a gente vai falar sobre um assunto bem legal, que é homeopatia nos animais. Você sabia que existe? Existe e dá resultado, gente. Tem também a nossa segunda reportagem da série especial do Zoológico Municipal aqui de Rio Preto. Olha, tá a maior fofura do mundo. A gente vai falar também sobre um assunto importante que a gente não fala, não pensa, mas tá com a gente todos os dias. É o poder da nossa mente. Pois é. Tá bom? Beijo grande. Fica com Deus e até amanhã. Tchau. 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 Obrigado.